Tá piscando e tá gravando, bora! Partiu! Tá louco, o bichinho tá forte, hein? Cê tá doido, véi! Eu vou de boazinha, porque ela tá em fase de amacinhamento, sabe, ô Gabriel? Aí, pessoal, rolezão top, hein? Ei, cês vêm na frente, beleza? Pode ir, pode ir! Tchau, tchau, tchau! Salve, galera! Dá piscando e tá gravando! Galera, agora tá preparado, hein? Pessoal, a mobilete tá forte, hein, galera? A Lermondas mobilete preparou ela! Segura, pia! Galera, vai vir muitos vídeos, hein, pessoal? Fique de olho no canal aí! Esperar a galera das motorizadas aparecer! Tchau, tchau, tchau! Não! E aí Gabriel, vocês vêm na frente, eu vou gravando vocês, beleza? Eu vou gravar vocês. Vamos lá. Segura, peão. Esse daqui da frente é o Gabriel, pessoal. Ele tem um canal no YouTube. Está o Gabriel, o Henrique e esquece os nomes do outro pessoal que está aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Olha, o menino aqui da Shinerai aqui, esquece o nome dele. Está piscando, está gravando, galerinha. Deixa eu lair aqui, hein, pessoal. Pessoal, não vou correr muito com ela porque ela está em fase de amaciamento. Pessoal, está muito forte, cara. Eu vou ter que até melhorar esse freio aqui, galera. Galera, tem que ter freio para isso, pessoal. Caralho, primeiro roleizão de preparado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Galera, o bagulho está forte, hein, galera. Está piscando, está gravando. Essa rua da Vila aqui.